Nós estamos iniciando mais um estudo Do livro Religião dos Espíritos Escrito pelo nosso querido Emmanuel Através do nosso benfeitor Chico Xavier Eu e o meu amigo Irmão Navarro Nós vamos estar com vocês conversando Trocando ideias a respeito de duas questões Do livro dos Espíritos A 155 e a número 4 Na 155 vai tratar da maneira que nós vamos desencarnar Se é rapidamente, se é de uma maneira demorada Se é de uma maneira abrupta ou transitória Então o Emmanuel vai ter considerações Sobre estas perguntas e respostas E a número 4 falando sobre as provas da identidade de Deus O que é que nós podemos ter como prova da existência de Deus E então nós vamos comentar este assunto À luz desse estudo do Emmanuel Que é um benfeitor com muita clareza De raciocínio e nos traz tantos subsídios para a nossa análise Nós vamos conversar e vocês vão participar conosco Navarro Então, meus caros amigos, é um prazer imenso Estarmos aqui novamente juntos Para aprendermos doutrina espírita A questão 155 É muito interessante Porque todos nós Vamos voltar para o mundo dos Espíritos É uma fatalidade E falando em fatalidade Os benfeitores espirituais dizem No livro dos Espíritos, na questão 851 Que esta é uma fatalidade Que não tem Fuga Ou seja, a única coisa que é fatal É o momento de retorno do Espírito ao mundo dos Espíritos E nós sabemos com a doutrina espírita Que isso não é feito assim abruptamente Muito embora haverá alguns casos Algumas exceções Por exemplo, nas mortes violentíssimas Em que o corpo praticamente é destruído Aí sim há um desencarne rápido Uma saída rápida do Espírito do corpo físico Mas no geral nos explicam os benfeitores espirituais Nessa questão 155 É feito de uma maneira Vamos dizer assim Lenta Vai depender do tipo de vida Que a pessoa teve Vai depender do tipo de estado psicológico Emocional que a pessoa teve Eles falam que esses laços Não se rompem Eles se diluem Eles se desfazem Mas tudo isso tem a ver Com o grau de espiritualização Tudo isso tem a ver Com o tipo de comportamento Que a vida teve E nós precisaríamos aqui apelar Para a questão 165 do livro dos Espíritos Onde Allan Kardec pergunta para os benfeitores Se o conhecimento da realidade espiritual Ajuda o espírito no processo de transição E de readaptação no mundo dos Espíritos Os benfeitores espirituais dizem que sim Que o conhecimento ajuda muito Mesmo porque tira a dúvida Tira o receio Tira o medo do Espírito Que já sabe Do que vai Mais ou menos Do que pode acontecer Ou do que vai acontecer Mas o que ajuda Ainda mais Ou seja Aquilo que realmente ajuda É a prática do bem Que se fez Na vida que se teve Então Evidentemente Está presente aí A justiça divina Porque senão Só desencarnariam bem Aqueles que conhecem A realidade espiritual E notadamente Os espíritas Que temos tantas informações Mas Deus que é justo Não pode dar Uma condição dessa Para todos Porque aqueles que não seriam Espíritas Não teriam Um retorno positivo Vamos dizer assim Então a prática do bem É que vai garantir Um bom retorno Para o mundo dos Espíritos Ou menos Traumático Vamos dizer assim E nessa lição Que Emmanuel Traz para nós As suas reflexões Ele vai falar justamente Do nosso comportamento No dia a dia Aqui na Terra Embora as dificuldades Que surjam Embora os problemas Que surjam Embora os entraves As provas E as expiações A nossa opção Segundo o benfeitor Precisa ser sempre Em torno de agir No bem Com boa vontade Ou seja Na prática do amor Essas São as características Essenciais Para dar um bom retorno Para nós outros Porque mais dia Menos dia Nós vamos ter que voltar Para o mundo dos Espíritos E o nosso Emmanuel Ele tem Sempre uma visão Muito alargada A respeito dos assuntos Abordados pelos Espíritos E ele vai dizer o seguinte Que a natureza Ela é pródiga Apesar das dificuldades Que aparentemente Surjam Se tratando da natureza Ela vai dar Uma resposta positiva Por exemplo Se a gente pegar Um vulcão O vulcão Joga lavas E acaba Até destruindo Uma comunidade inteira Mas depois Lá na frente Ele vai se transformar Num lago De águas cristalinas Que vão servir De alguma forma Uma fonte Para quem puder Se aproveitar dela Ele fala que Um pântano Por exemplo Que tem aquele charco Que é imprestável Mas que de repente Ao ser drenado Trabalhado Vai ser um Um local Onde se pode Fazer um plantio E dar um Um retorno Para a comunidade Ele fala De uma planta Que é podada Que depois Passa a dar frutos Alimentando Uma comunidade Inteira Ele fala também Da água Que vence Aquelas brechinhas Da rocha Entrando Naqueles picos Mais difíceis Da rocha Para se transformar Num riacho E atender As necessidades Vigentes Toda essa natureza Vence As suas dificuldades E acaba Transformando Em elementos Positivos E é mais ou menos O que nós devemos Fazer em relação A nossa vida Porque Se nós estamos Em um planeta De expiação E provas Não somos espíritos Bem credenciados Nós somos espíritos Ainda endividados E temos que dar Prova de que nós Estamos mudando Não estamos fazendo Mais aquilo Que outrora Fizemos Então nós temos Que dar Um testemunho No comportamento Na nossa vida Para que isso Tenha um peso Lá na frente Na hora Do nosso desencarne De qualquer forma Ele finaliza Esse estudo Citando o caso De Jesus Que Não mediu Esforço Nem consequência Foi para O madeiro Foi para A crucificação Para dizer Para nós Que olha Eu não tenho Que estar Justificando nada É apenas O bem E é o que ele Trouxe como proposta E o fez Com maestria Todo o bem Possível Para a humanidade Então Nós não temos Que questionar mais Se devemos Fazer ou não Não tem outra Alternativa Se nós analisarmos A prodigalidade divina O que Deus tem Feito por nós Que nós não temos Nem ideia Do que é Que acontece Nos bastidores A nosso benefício O fazer o bem Não é No aspecto Egoístico De que eu vou Fazer o bem Para receber Lá na frente Não Pelo contrário É um Um reconhecimento Dessa prodigalidade divina Porque Embora eu possa Até afirmar Que nós não temos Convicção Não temos Certeza Não temos Uma ideia Formada Epsilítrica Do que é Que o plano espiritual Lega Que nos traz Que nos assiste Que nos dá Condições Para a gente Sobreviver aqui E tirar proveito Dessa existência Então o fazer o bem É um simples dever Cumprir São André Luiz Então não é Uma coisa assim Tem que fazer o bem Para receber O bem Não é isso Isso é uma É uma lei natural Vai plantar Vai colher Isso é natural Mas nós temos Que entender Que nós somos Devedores Para com a criação divina E nós estamos Tendo uma oportunidade Por misericórdia De estarmos aqui Na terra de novo E nós não podemos Ficar mais uma vez Egoístas Orgulhosos Vaidosos Prepotentes Sufruindo Dos bens Que nós temos E sabendo Que esses bens É um legado Pelo qual Nós vamos ser responsáveis A parada dos talentos Que o Navarro Sempre cita aqui Para nós Então nós precisamos Entender Que nós estamos Inseridos na terra Para desenvolver A nossa evolução E mostras Em contexto De evolução É o bem feito Ao próximo Convém nós Nos lembrarmos Aqui De uma citação Do Senhor Jesus Ele disse Que a cada um É dado Segundo as suas obras E Pedro O apóstolo Na sua primeira Carta Universal Vai dizer Que o amor Cobre uma multidão De pecados Uma coisa Pela outra Se nós fizermos Por onde Tornar a vida Das pessoas melhores No momento De retornarmos Ao mundo dos espíritos Nós seremos Merecedores Do auxílio Dos benfeitores Espirituais Para nos Reconduzirem Ao plano espiritual Porque nós sabemos Através das experiências Dos espíritos Que vem contar Para nós De suas próprias vidas Que aqueles Que passam Que passam Por um tempo Por convencimento Vai conceder a nós A presença Dos benfeitores Dos benfeitores espirituais Dos benfeitores espirituais Porque assim como Os benfeitores espirituais Nos ajudam A encarnar Nos processos De reencarnação Através do nosso Planejamento Nós também Precisaremos Do concurso Desses espíritos Quando nós Que a gente Pense Que a gente Pense no bem Ou seja Que a gente Ame Porque o amor Cobrirá uma multidão De pecados E abrirá as portas Da felicidade Para nós Outros Naquilo que é possível Ser feliz Quando voltarmos Ao mundo dos espíritos Porque isso vai acontecer Mais hoje Mais amanhã Isso vai acontecer Nós queremos lembrar Que um livro Chamado Senzala Por sinal Lindíssimo Escrito pelo Wallace Ele Nesse livro Tem um Escravo Chamado Tio Henrique Em que ele Foi levado A morte Por um capataz Lá de uma fazenda Mas quando Ele foi Afogado Colocado Na água Para morrer Antes Do afogamento Tirar o espírito Dele Do corpo Nem o afogamento Tio Henrique Não sofreu Então você imagina Ele foi Desencarnado Antes da morte Física Já tiraram O espírito E isso Às vezes acontece Até De espíritos Elevadíssimos Fazer a sua Própria Ruptura O seu Desligamento Do corpo Então Ao passo Que muitas Pessoas Na ignorância Na atitude Infeliz Ficam Jungidas No corpo E demoram Às vezes séculos Para desfazer Essa ligação Então O conhecimento Como o Navarro Já falou O conhecimento Da espiritualidade É muito importante Porque o André Luiz Relata um fato De uma criatura Que está Que está Para desencarnar Mas na hora Parecia sempre Uma pessoa Amiga Para ajudar E quando Ela via Aquela criatura Que ela já sabia Que havia desencarnado Ela pensava Que era o demônio Que estava ali Porque Vamos dizer assim O amigo Estaria em sono profundo Estaria ali Para ajudá-la E se estava Aquela criatura Era o demônio Então dificultava O desencarne dela Então Também o conhecimento Favorece muito A gente está preparado Para esse momento Que vai acontecer E desfazer Desses elos Da materialidade Tem um livro Chamado Cartas e Crônicas Do Humberto de Campos Lição número 4 Que fala Treino para a morte E ali tem uma série De informações Que vocês podem consultar Eu acho fantástico Esse livro E principalmente Nessa lição número 4 Que é um treino Para a gente desencarnar Porque afinal de contas Nós vamos desencarnar Inalienar Essa situação Não tem jeito Conforme a pergunta 165 É uma fatalidade Agora Como é que nós vamos desencarnar? Depende de cada um Por isso Nós temos que nos preparar Nos desapegando Da materialidade Dos entes queridos Devemos continuar amando-os Sim, lógico Mas entendendo Que a morte Também não vai nos separar Vai nos reunir Futuramente Para uma nova tarefa E aí meus amigos A gente pode passar Então para Questão Número 4 Onde Allan Kardec Do livro dos Espíritos Onde Allan Kardec Questiona No que que a gente Poderia provar A existência de Deus E os benfeitores Vão dizer Que é num axioma Que se usa Aqui na ciência Com o conhecimento humano Não existe Nenhum efeito Que não tenha uma causa Ora Existe todo um universo No qual estamos Mergulhados E evidentemente Isso não é obra do homem Em última instância É obra de uma Inteligência sublimada Que a doutrina espírita Chama de Inteligência suprema Causa primária De todas as coisas Que é a própria divindade Que nós conhecemos Como Deus Então é muito simples Tudo aquilo Que não foi feito Pelo homem Foi feito Por alguém Em última instância É Deus Que traz em si Todas as perfeições É uma definição Muito boa Que a gente tem Que seguir É de Paulo Paulo fala assim Nele vivemos Nele existimos Nele nos movemos Ou seja Deus está imanente Em tudo Então Se nós questionarmos Deus Deus está aqui Agora Sabendo o que está acontecendo Nos analisando Verificando As nossas intenções Os nossos pensamentos As nossas condutas A ponto de Jesus dizer Que nada de oculto Há que não venha a ser revelado Deus tem um controle Pleno Sobre nossa vida Inclusive tem um chipzinho Divino dentro de nós Que é uma centelha divina De amor Que Deus colocou em nós Que tem que fazer Brotar esse amor Cada vez mais Para nós Estarmos cada vez mais Identificados por ele Tanto é que tem Um alforismo Que diz assim Nós somos criados A imagem de Deus Sim E é essa centelha Que existe em nós Que ela só tem um caminho Que é a evolução Que é o progresso Que é cada vez mais Essa centelha divina Se aflorar Em forma de amor E nós estarmos um dia Presentes à sua frente Porque o Kardec questionou Se nós um dia Vamos estar à presença de Deus Sim Quando nós nos desvestimos Das nossas imperfeições O que nos obstaculariza O que nos impede De estarmos junto de Deus São as nossas imperfeições A ponto de Jesus ter dito No Sermão do Monte Capítulo 5 de Mateus Quando ele disse assim Bem-aventurados os puros Porque eles verão a Deus Se tem muita gente Que pensa que vai desencarnar E vai estar com Deus É bom estar revendo os conceitos Porque não é bem assim Para nós estarmos De fronte Ou à frente de Deus Nós temos que estar Na pureza do Espírito Ou seja Desvestir das imperfeições Logicamente com a veste nupcial Que são as virtudes da alma Nessa lição Emmanuel raciocina Dizendo que O conhecimento Quando acompanhado Do orgulho Faz com que O comportamento Se distancie Da lei de amor Que se distancie de Deus E ele vai dar vários exemplos De tudo aquilo Que a inteligência Aqui na terra Já produziu Contrariamente A lei de amor Então ele vai falar Das guerras Ele vai falar Das grandes calamidades Produzidas pelo conhecimento Mostrando para nós outros Que o que pesa Em relação a Deus A ignorância Entre aspas Com relação A existência de Deus É fundamentada Pelo orgulho Que é Segundo o livro Dos espíritos Um dos maiores Empecilhos Que nós temos Para o nosso progresso De qualquer forma Deus continua Ele vai falar Da providência divina Para nós outros Não cai uma folha De uma árvore Sem que Deus o saiba E tudo o que precisarem Deus sabe muito antes Mesmo de vocês pedirem Então Deus está sempre À nossa frente Produzindo aquilo Que precisa ser feito Para que as suas criaturas Os seus filhos Possam se desenvolver Porque afinal de contas Sendo ele A própria perfeição Ele não só precisa ser Toda a justiça Mas também toda a bondade Se ele nos criou Só pode ser para o bem E se ele nos criou Ele tem que dar Evidentemente Possibilidades Para que a gente Atinga esse bem Que no final das contas É aquilo que a gente Chama de felicidade Então Deus existe É toda a perfeição Possível Para o nosso entendimento E está Independentemente Se nós acreditamos Ou não acreditamos Nele Trabalhando para o nosso bem E mais cedo Ou mais tarde Nós haveremos De chegar à conclusão De que ele Providência divina Está sempre a nosso favor Nós é que nos distanciamos De ele Por conta do nosso orgulho E evidentemente Decorre também do orgulho O egoísmo Os fanatismos As vaidades pessoais Que nos afastam Do entendimento Da sua lei E claro Da percepção Da felicidade Aqui na Terra Se vocês me permitem Eu vou Fazer aqui Uma retratação Da existência de Deus No universo Isso está Uma poesia Do José Soares Cardoso É um poeta Cearense Onde ele faz O seguinte questionamento Onde está Deus? Pergunta o cientista Ninguém ouviu Jamais Quem ele é As pressas Responde o materialista Deus é simplesmente Uma invenção Da fé Mas o pensador Dirá sensatamente Eu não vejo Mas eu sei Que ele existe Pois a natureza Mostra claramente No que o poder Do Criador Consiste E o poeta Dirá com a segurança De quem afirma Porque tem certeza Eu vejo Deus No sorriso De uma criança No céu Na terra Na luz Da natureza Eu vejo Deus Nas flores Nos prados Nos aça rolar Pelos infinitos Eu percebo Deus Nas vozes Dos namorados Bem como Nas lágrimas Do aflito Eu sinto Deus Na frase Que perdoa Na mão Que acaricia Eu vejo Deus Na criatura boa Na paz E na alegria Eu vejo Deus No médico salvando Diante da dor Que nos irmana Eu vejo Deus No sábio Procurando A compreender A natureza humana Eu sinto Deus Num gesto De bondade Na voz E no cântico Do crente Eu sinto Deus No sol Na liberdade Bem como Na planta E na semente Enfim Eu vejo Deus Em toda parte Que fala Dos poderes seus Eu sinto Deus Eu sinto Deus Nas expressões De arte E no amor Dos homens Eu também Sinto Deus Mas onde eu vejo Deus com mais Beleza Dentro da sua Mais sublime Vibração Não é na coração Da natureza É dentro do nosso É dentro do nosso Próprio coração Meus amigos Fica muito difícil Nós comentarmos Alguma coisa Depois de uma Benção dessa Mas isso tudo É o reflexo Do amor de Deus Por nós outros Nós não estamos Desamparados De forma alguma Quando o Senhor Jesus Diz para nós outros Eu não vos deixarei Órfãos Ele está garantindo Para nós outros Que o amor divino Faz parte Preenche todo o universo E nós estamos Mergulhados Nesse universo Não desanimemos Não prestemos atenção No mal A ponto de tirar De nós O impulso Para a evolução O impulso Para nos renovarmos Porque lá na frente A gente vai ver E compreender Deus Segundo propõem Os benfeitores espirituais Ainda em O Livro dos Espíritos Há um Criador E ele é Absolutamente perfeito Diz a doutrina espírita Em todos os seus atributos E como filhos de Deus Que nós somos Não poderia ser diferente Nós estamos vinculados A ele E um dia Nós o veremos E o compreenderemos Na sua mais perfeita Extensão e profundidade Precisamos pensar nisso Para nós enfrentarmos As agruras da vida Que todos nós Temos necessidade Para que o amanhã Seja melhor Nós não podemos esquecer Que nós estamos aqui Por misericórdia divina Não temos merecimento Para estarmos vivendo O que nós estamos vivendo Se Deus fosse cobrar de nós As absurdidades Que nós nos permitimos Aí no passado Em pretéritas existências Nós estaríamos liquidados Mas a proposta divina Não é isso Ele quer Como disse o Ezequiel Um profeta bíblico Ele não quer que a gente sofra Quer que nós nos transformemos E mais uma vez Num ato de misericórdia Ele nos coloca aqui Quando a gente vê Uma criança Por exemplo Cega, muda e surda Aleijada Em cima de uma cama A gente pergunta Mas meu Deus Como o Senhor Pode permitir isso Já que tudo Depende da sua vontade Uma criança linda Maravilhosa E a outra Na situação dessa Mas se nós pensarmos Que aquele assassino Profissional Que tirou tantas vidas E que estaria Entre aspas Condenado ao inferno Definitivamente Primeiro Nós teríamos que dizer Que Deus é imperfeito Que não deu conta Do recado Que ele é cobrador Que ele é vingativo Mas não Deus dá uma nova oportunidade Para aquela criatura E ainda Vai lhe dar Uma mãe Que ele nem merece Que ainda vai pegar Aquela criança Extremamente limitada Botar no colo E dizer assim Meu anjo dourado Prova em contexto Da misericórdia de Deus Que dá Para aquele assassino Uma nova oportunidade Por misericórdia Uma mãe Por misericórdia E todos os outros Elementos As outras formas De assistência Para que aquela criatura Deixe de ser Um equivocado Se permitindo Agredir a sua lei Tirando as vidas De outros irmãos E agora Renasça novamente Com outra proposta Para ser amanhã Talvez um menininho Reencarnado Meio nervosinho Mas às vezes Depois volta um moleque Já mais centrado E um dia Será um ser angélico Isto é Deus Trabalhando Em nossas personalidades Tirando Aquelas manchas Que nós colocamos Uma vez que nós Somos criados Simples e ignorantes Dando a nós A oportunidade De sermos Seres angélicos E estarmos com ele Num futuro promissor O tempo nos cobra Estamos encerrando Mais esse estudo Que nós fizemos Da religião dos espíritos Estudo feito por Emmanuel Através do nosso Chico E desejamos a todos Uma boa semana E até a semana que vem Para mais um estudo À luz do Evangelho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto